Quanto é que eles são? 60? Olha, um fodeu-se aí, aborda esse. Aqui debaixo da moto, cuidado. É bordal, é bordal também. Bora, bora, bora. Estou a disparar! Oh, mano, foda-se! Que esta merda, mano? Ah, puta que vos pariu. Foda-se. Olha as motos atrás. Já abradi-se-me. Ah, olha aquele carro tudo de sexto, não sei o quê. Olha. O carro é a gangsta. Como é que ele estava vestido? Era com a máscara de macaco, não era? Não, não, era vestido branco, estava todo vestido branco. Ok. Já está de uma x6 com uma carpete. Oh, mano, está a dormir. Não foi um gajo que... Olha o tal. Ah, Tom, não fazes clipe, caralho. Olha. Ei, a sério que isto bugou-me. Ok, andas ao te... Olha, mano, explicaram-me há pouco. É configurações. Teclado. Depois de teclado vens aqui a 5M. Ah, peraí, manda. E depois tens aqui, puxa-te o talc. É aqui. Vocês têm arma? Oh, pai, eu não tenho, ainda não tirei. O que é isto? Vai ser perdido. Olha ela. Vai lá para a rádio. O que é isto aqui para perder? Pá, veja, até esse cabelo igual ao meu. Acabou-me todo o que eu traguei. Ui! Estão lindos? 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 São lindos? Estão lindos? Estão lindos? Estão lindos? Estão lindos? Estão lindos? Ismael, os teus amigos gostam do casino também? Gostam do casino? São verde? São verde. São verde? São verde? Não, aqui é diamond casino. Ah, ok. É diamond casino? É fixe? Vai chatear o caralho Vai chatear o caralho O que é? O que é caralho? O que é? Mas tu és maluco Mas tu és maluco O que é? Mas tu és maluco Olha, vamos lá esta autoestrada Dos bromeiros Olha, olha, olha Olha, golooooo Que arremate, que arremate Que arremate Para ele É o driver, é o driver Para mim nem tocou Foi, não, mas foi, olha, foi mesmo no ângulo O que é? Vai-te foder, o que é? O que é? O que é? O que é? Eu não acredito que ele matou Pois é, pois é Vai cagar no mato, pá Cagar no mato, aquele bolacho É, eu não acredito que ele matou Oh, mano, eu não acredito que ele matou Olha, eu queria ir ali para a GP Tenho que dar a base Ai, caralho Ui, ganda Mike, mano Obrigado, mano Ao ser polícia Eu estimulo muito, sabe? Estimo muito que você se foda Vai-te foder ao cão Já fostes? Eu não, e tu? Fogo ao ser polícia Essa cinzante já andava connosco, não Filho da puta dos Correios Cinzante é nosso Ai Onde é que está o teu mané? Levei com um cordo dos Correios Tu da puta Conduz esta cinzante Precisa de antibinóticos Não, não, não Não, não Poxa agora Poxa agora Poxa agora Poxa agora Agora tens de dizer tudo Tudo completo, não é? Só de dizer na bijinha Oh, que caralho Desisti, mano Poxa 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 Foi o rei agora, o gajo Desisti Caralho É o chamado Foi despidenciado pelo cansaço Tira o olho O gajo ia muito longe Com um carro O carro de drift na neve O gajo ia muito longe Estamos no servidor Mota Está bem Através Foda-se Nós antes de entrarmos no servidor A cena que fazemos é Irmos à aplicação E mandar o e-mail Malta, vou entrar agora E a gente entra E depois entramos na rádio Meta game Ele mandou mensagem Na PM Pessoal, vamos aqui ao processo de cima Guarda-costas? Para bem É o guarda-costas? Foda-se, espera aí Ou é o Napos? É, mas olha que eu vi quatro viaturas É o Napos, é o Napos É o guarda-napos É o guarda-napos Ó prima, eu vou ver os meus olhinhos Vê na câmara da traseira do carro Olha, quem não é este Smurf? Se vier quatro, estou guichado Diga É o Lopes! 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 Diga, seja o Marlano Então Lopinhas Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Vem! 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 Obrigado.